Boa madrugada pra você que também tem sonho e aqui quem fala é o Kel E que é a Laura Hoje nós vamos assistir o Omar Caiu da Escada Rolante Puff, pff Do The King of Zoera Por favor, vai lá no The King of Zoera Dá like no vídeo, dá view pro cara Dá like lá, manda o hashtag VipeloKel, entendeu? A gente tá aí com o projeto do Colombiano aí, tomando aquele sorte algum dia, então, eu tô achando Tem uma grande possibilidade dele ter soltado nesse vídeo porque tá tendo Muito pedido Tem muito pedido, então nós vamos ver Play Tem uma grande chance E aí galera da internet Eu me mudei pra São Paulo Como todos pediram Agora eu tô rico, tô com segurança Que eu contratei Mano, a sua mãe empolgou pra você só babar em São Paulo Nó É o logo de refri Segurança, gente É babar, porra Essa aqui é minha casa, tá? Porque eu tô muito rico mesmo Mostra a minha casa, ô abobado Calma, porra É babado E aí Organização é uma palavra que não cai Vocês querem conhecer mais as minhas coisas? Ele mudou mesmo, será? Mano, você vai comprar uma roupa direita que só fica com esse roupão de retardado, mano Toma, eles querem pra eu cuidar de você direito Vão comprar uma camiseta pra comprar uma camiseta de viado que você quiser Mas esse roupão é legal É, dá hora, rapaz As garotas paga um pau Fiz uma rima Quantas garotas você já pegou, já? Só na teta da minha mãe E ele não sai Mano, olha isso, cara Fiquei emocionado Sem risadinha porque eu sobrar Vem que eu vou mostrar pra vocês as outras várias peças que tem na minha Incrível Isso é coisa de um ator, de verdade mesmo Eu sei a gente que tem a luz só Do lado da geladeira Eu vou tomar um choque Liga, caralho Papu Vai, liga, cara Teve graça nenhuma, isso eu vou contar tudo pra minha mãe Aqui é a parte do hall de entrada, onde as pessoas se sentem em casa quando... Porque eu vi foto dele com a Dani Russo, que é frio Será que ele tá? Vamos lá mesmo Galera, eu tô com grana, hein E esse aqui é o banheiro, tá fedendo a merda Eu não vou entrar lá dentro, não Entra lá, não Volta, mostra lá um pouquinho o banheiro Aqui é meu grande banheiro, que anuncia na banheira Vem cá, lá Ah não, sério? Sério? Ah não, tá ali Ah não É, eu fiz um box Não é no céu Vamos para o shopping Vai de roupão mesmo Shopping 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 Bom, gente, agora a gente tá indo para o shopping fazer compra Que coisa é essa? Pela boca, porra Eu gosto muito do meu segurança Eu não sou sua segurança, porra Eu sou babá, caralho Que bem que eu percebi mesmo que tu parece a Tia Anastácia do Silvio do Picapá Amarelo Eu achei São Paulo bem grande, né? É igual meu compão, seu filha da puta Olha um caminhão bem grande aqui Um caminhão passando aqui, ó Um carro ali, ó Tem um carro aqui Olha ali outro carro, ó Outro carro É São Paulo também carro Puta porra Deixa eu dirigir esse caralho Tem uma pessoa, olha ali, ó Uma pessoa passou ali Esse aqui que é um shopping? Sim Olha o carro Ai, gente Ai, filha da puta Meu Deus, quase que não cai, gente Esse cara é maluco Esse é o melhor daily da vida Esse é o cara Quer te matar, Omar Melhor daily da vida Cheguei no shopping de São Paulo Ô, segurança Espera aí Espera aí Segura Vai ter muita saúde dos fãs, vai Tem que ir segurando Tem que saber pra pegar essa porta Você abre sozinha O daily do Omar, que fantástico, cara Meu Deus, São Paulo É loucura mesmo, hein Quem é que abriu? Ninguém puxou aqui dos lados? Alguém fica aqui dentro Puxa, né? Não De onde? Ele tá vendendo com nada Eu quero uma roupa de bem macho pra mim botar Uma roupa de bem macho eu vou ver pra você, tá? Ai, meu... Calma Chegamos aqui, ó Isso sim é a sua cara Você tá na ala das crianças Oh, Jake, moleque Nossa, quanta roupa bacana Meu Deus do céu Olha esta jaquetinha, que maravilha Essa é a sua cara Eu vou te dar as opções do que eu acho Qual herói você quer ser? Eu quero ser o Spiderman É o que você gosta de quem? Spiderman Tá, então você quer experimentar ou... Tem que experimentar aqui mesmo? Eu paro, paro, paro Eu vou colocar, eu quero ser o Spiderman Spiderman, Spiderman Eita Porra, gerente Mancada Tem que abrir o Spiderman Esse vai ficar bom Vai ficar bem bacana Não posso falar? Eles não deixam falar, hein? Eles não gostam que eu fique falando Não, é assim galera Deixa eu explicar Aqui em São Paulo Não pode falar aqui É, eu acho que vai ficar bem legal Essa roupinha Cê viu direitinho, né? Agora eu tô me sentindo Spiderman Eu vou se calar Eu vou te dar as roupinhas Eu quero te dar as roupinhas Eu tenho a mulher Eu tenho essa roupinha Não sei como ele tem que achar a no Colombo Eu tenho que ter uma criança Tem que andar com você Tem que andar como eu Pra ficarmos no estilo Eu não vou usar essa p**** Colocou não, Jeffrey? Ah não, velho E o meu pé Aí sim Meu Deus Parece meu pai, tá ligado? Essa porra, caralho Eu sou um suficiente, tô aparecendo um assunto Ah, mas eu achei tão legal Porque a gente tá igual os Vingadores Nossa, meu, o que que é isso aqui? É uma escada rolante, né, mano? Você não sabe o que que é uma escada rolante? É pra rolar, bum É pra rolar? Você desce o rolando Nossa, meu Nossa, você é perigoso, hein? Caralho, bolacha, mano Nossa, desci certinho, primeiro pra descer É isso mesmo Pra onde você vai levar agora? Louco, de refri e segurança Eu vou te levar pra rua mais movimentada de São Paulo O Augusta Eu tô muito feliz Sabe pra quê? Pra eu conhecer? É, é, é Conhecer a morte, filha da puta Pra ver se você morre, eu tô pelado Quer ver? Carro, carro, carro Vai passar em cima Avenida Paulista Avenida Paulista Essa vida em São Paulo é caro Cinco minutinhos no shopping A gente já gasta 10 mil reais numa camiseta Você gastou 10 mil reais nessa camiseta É estranho que a minha é da mesma coleção e foi 25 Você fez a prestação, né? Isso agora é meu segurança Devia estar ganhando bem Eu tenho grana Deve ter muita grana Ganho mais que você Que faz um milhão de views no vídeo Dá 15 dólares Que o YouTube tá em crise Essa aí eu não tenho o que falar mesmo É que ele vem, ele vem realmente. A Avenida Paulista. O Louden é como MC, tá melhor. Chega a... É aqui que é a Paulista? É aqui que é o lugar que você vai me ver atropelado, filha da puta. O quê? Como assim? Não, é aqui que você vai conhecer tudo, muitos carros, da hora... Ai, ai, tu vai me levar pra conhecer, né, porque meu segurança é muito legal. É, eu sou... Segurança é o caralho, pô. Se sua mãe soubesse... Vamos lá, vamos lá, eu vou correr no meio da roupa pelada. É o maluco, tu maluco. Nossa, não! Nossa! Tomara que ele morra atropelado, esse cara. Eu não aguento mais trabalhar pra ele, né. Esse desemprego no Brasil tá foda. Não, não! Quanta árvore na Paulista! Meu Deus! Olha, peraí! Que parado! Uma árvore! Olha aqui! Olha, tem um menino vermelho ali dentro da caixinha. Isso é normal, é só na cidade, burro. Uma rua vermelha aqui, ó. Isso aqui deve ser sangue. Alguém for atropelado, só pronto. Ai, só na rua, porra! Nossa, quanto... Não tinha... Essa roupa do louco... Quanto preto! Quanto preto, meu Deus! Nossa! Um bradeusco! Um bradeusco! Um bradeusco! Um bradeusco! Eu tô famoso! Eu tô muito famoso agora! Eu tô muito famoso! É você aí! É! É uma foto minha, não tá vendo? Spider-Man! 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 Nossa foda, Camila! A gente ficou com 20 reais, burro! Tá com inveja de mim, porque eu tô famoso na revista! Olha aqui, tem algum homem de ferro? Não tem! Fez uma foto da putinha, da do Coringa! Ai, falei putinha! Da prostituta do Coringa! Olha aqui, ó! Um edifício! Edifício varão! Esse é o mais famoso da Paulida Paulius! Abundo seu coto, negão! Um orelhão! Olha isso aqui! Do tamanho da minha família! Vou passar um trote! Mas sua mãe não deixa que ela vai ficar bravo! Eu sou maluco! Eu tô doido! Tô indo em São Paulo e tô com dinheiro! Pfff! Alô! 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 É do açougue? Não, não é não! Então não é do açougue! Passa outro! Passa mais um! Alô! Alô! Tem um carro de gelo passando na rua aí? Não, não tem não! Ah, então é porque... É de... Não é de gelo, então! O quê? Peguei mais um bobão! Não! Ele derreteu, mano! Ele tem problema! Ele é maluco! Passa a mão! Passa a mão! Passa a mão, cachorrinho! Passa a mão! Não, não passa a mão! Ele é doente! Nossa! Ele vai me morder? Não vai me morder não, né? Não! Ele não é bravo não, né? Que bem louco! Ele também é louco! Vamos ser amigos, galera? O quê que é esse negócio aí? É isso aí? Manda um salve pra nós aí, então! Bom dia! Nossa! Istã Paulo é demais! Eu estou Istã Paulo! Istã Paulo! Está muito louco! Não é tão louco o tempo! Não tá muito louco! Não é tão louco, não é tão louco O louco tá feito! Ahんです História, a seら os interceptores a ser feita Meu Deus, velho, não tem roteiro, velho. Ai, eu acho que eu vou morrer. Nossa, gente. Ele vai morrer, hein. Tô morrendo. Nossa. Tô morrendo, velho. Passagem cardíaca. Muito bom como a Torra é o Loucester Free. Melhor ator da minha... O que é PPS? Não sei. É o mídia? Nossa, meu! É o PPS, é o grupo daquele do YouTube. Peraí, pô. Peraí, cara. Ô, moleque. Nossa. Você viu que era ele ali, né, o Gabriel? É o PPS. Eu tô em São Paulo. Eu tô na Pauliusta. E tem os PPS ainda. Nossa, eu posso ser de você. Eu posso ser do grupo. Dá uma chance pro moleque, vai. Mítico louco. Vai, vai, vai. Você é o novo PPS. Você é o novo que tá aqui do PPS, vai. Eu não consegui ser dos Breaks, mas pelo menos eu sou dos PPS, né? Não é grande coisa, mas eu sou dos PPS. Eu sou dos PPS, eu tô na Pauliusta. E não morreu essa porra. E não morreu. E não morreu. E não é Pauliusta. O PPS deve ser a gangue da Dani. Dani Russo e agregados. Achei paia. Não levou pra Augusta. Tinha que levar ele pra Augusta pra conhecer umas casas lá de... Que não podem entrar menores de idade. Porque ele voltava com experiência pra casa dele. É verdade, é verdade. Ele voltava histórias das moças que ele converteu. É, ele ia converter as moças pra sair dessa vida. Ele ia converter, com certeza, porque... Vendedora de sorvete, né? Lá tem muita vendedora de sorvete. Ele ia ajudar pra elas crescerem na vida. É, pra elas começarem a crescerem na vida, exatamente. E também na espera do colombiano. O Gabriel já falou que tá só bolando ainda pra ver se faz alguma coisa. Tomara que saia se não sair também. Pelo menos a gente fez da nossa parte. Não esquece de ir lá no canal do Gabriel. Dar o like. Mandar ouvir pelo que é. Ou se inscrever lá no canal. Que... Velho, o melhor dele que você já viu. Esse é o melhor dele que você já viu na sua vida. É aquele dele que você respeita. O Omar é o melhor youtuber. Da qualidade. O Omar encontrou o Gabriel. Isso aí bugou a minha cabeça. Encontrou... Você viu? Todo mundo do PPF lá. Agora eu sei o que é PPF. Eu sei que em maioria dos comentários eu sei o que é o PPF. Como é que você não sai PPF? É, mas é. Mas se você gostou do react também, dá like e se inscreve aqui no canal. Então tchau. Tchau, tchau.